Eu agradeço a indiferença e o desprezo E a frieza com que você me tratou E ainda lhe ligo sem medo e com certeza Devo a você tudo isso que eu sou Sou um farrabo e um escravo do passado Mas não escuto o que o meu coração quer Enquanto canto vou dizendo a mim mesmo Quantos degraus me fez descer essa mulher Só hoje sei que esse mar é meu abismo Por te querer, por te adorar foi que caí Também eu sei que basta uma palavra sua Para que eu possa então me levantar daqui Mas é tão grande o orgulho que eu tenho E vou ficando por aqui, já é o que houver Enquanto choro vou dizendo a mim mesmo Quantos degraus me fez descer essa mulher Eu não esqueço aqueles meses de aventuras Em que você eterno amou e prometeu E ainda dizia-me igual o vento com loucuras Te pertencer ao maior desejo meu Foi por tudo histórico com o vento 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 com a mulher Foi tudo histórias, ilusões e fantasias Pois você sai e compreender o que vier Enquanto pego em tom de agonia Quantos degraus também desceu essa mulher Lai,ai,ai,ai,ai,ai,ai,ai,ai,ai Lai,ai,ai,ai,ai, la Quantos degraus também desceu essa mulher A CIDADE NO BRASIL